Teve uma vez que ela mexeu no meu telefone, vai, pra contar isso aí, ó, nunca mais mexe no meu telefone. Aí a casa cai, mano, mas é uma de telefone, né, cara? Mas, cara, mas ela nunca foi uma pessoa de, sabe assim, de pegar o telefone, vasculhar, olhar pra ver se tem... Pegou por acaso, né? Queria pegar no meu outro dia. Pegaram no meu outro dia também, a casa caiu, lá, la maison tombée. Pegou de bobeira aqui, é porque... Porra, eu tô fazendo um pix aqui, manda aqui, então, pá, falou, o que que é isso aqui? E foi, sei lá, né, fake news. E é um perigo, né, e é um perigo assim, você mostra, né, você tá mostrando o vídeo que tá passando ali no YouTube, aí vem aquela mensagemzinha assim, né, tu... A mensagem é, Rebeca. Mas como é que foi contigo, contigo? E aí, ela pegou, e aí? Não, não, teve uma vez que ela viu uma coisinha, mas o que que acontece? O direct é uma loucura, né? Ah, o direct do Instagram. Como ela também não fica vendo essas coisas, ela não, mas, porra, sempre acontece, sempre tem. E pro ator sempre aparece essas coisas, né? Sempre teve de várias, né, mas eu não sou um cara que fala, olha aqui, amor, o que eu estou recebendo. Não existe, não vou, porra, não vou falar sobre isso, entendeu? Você vai falar de cada pessoa que é fã. E ela viu, e ela viu? Ela viu, ela viu um negócio desse, eu falei... E o que que tava escrito? Não, tava nada escrito, só tinha uma imagem. Puta, imagem e ação. E o que que você fez? E o que que você falou? Não, eu expliquei pra ela tudo. Expliquei o nude, o nude. Não, é, porra. O que que tu explica nessa hora? Que você, ela sabe, porra, você é uma pessoa que tem fãs e as pessoas ficam mandando, manda, 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 entendeu? É, eu devia ter falado isso, porque, porra, na hora eu fiquei mudo. Quando apareceu aqui um bagulho aqui no meu, ela falou assim... Você falou, não, isso é mentira, não fui... Não, a primeira coisa que eu falei, esse telefone não é meu, ela falou, como não é seu? Isso aqui, todas as coisas da tua mão, só tô aí, você aqui. Falei, ah, é meu mesmo, mas não sei quem mandou isso aí. Já começou errado, né? É, porra, esse telefone não é meu, esse telefone do cara. Vou falar o quê? Porque tem hora que não tem saída, né, bicho? Tem hora que não tem saída. Mas você podia ter falado... Pegadinha. Pegadinha. Pegadinha do malandro. Ha, ha. Pegadinha do malandro. 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 O que é isso?